E o Rancho do Cavalo Véio tá no ar, vambora turma! O Rancho Jair abre tudo! Estamos chegando, estamos chegando! Opa, hoje tá cheio de rádio nova aqui no programa! Daqui a pouco tem o cavalo arriado! Opa! Faqueiro do Arizona, desordeiro e beberrão Seguiei seu cavalo pela noite do sertão No céu, porém, a noite ficou rubra num carão E viu passar num fogaréu, um rebanho no céu E via ele! 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 Correndo pelo céu! As sombras ferraduras punham brasas pelo ar Todos como fogo galopavam sem cessar Atrás vinha! Atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar Vermelhos a queimar também Galopando pro além! E via ele! 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 Morrer pelo céu Todos os vaqueiros ao passar gritou dizendo assim Cuidado companheiro, tu virás pra onde eu vim Se não mudaste vida, tu terás o mesmo fim Querer pegar no fogaréu um rebanho no céu E via ele, via ele, via ele, via ele Morrendo pelo céu E via ele, via ele, via ele Morrendo pelo céu Morrendo pelo céu E via Jaine, um grande beijo pra você Cavalo Velho, meu grande amigo Um beijo pra todos vocês Obrigado Jaine, tô vendo você direto lá no Facebook fazendo perguntinha pro povo, viu? Tá muito legal Jaine Agora essa aqui é a preferida lá do Juliano César Um abraço meu amigo Samuel Gonçalves Alô São Paulo Alô Reinaldo Jorge Anjo do Cavalo Velho Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desentrar e conhecer você Eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim inconsequente Um louco cara que não volta atrás Eu tô assim Não mando em mim Bem no meio de um conflito Onde às vezes berro e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim, já não manda em mim Nem no meio da tormenta, entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Eu tô assim, já não manda em mim Nem no meio da tormenta, entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim Se você soubesse o quanto sinto raiva de você Quando eu lhe telefono, outro alguém vem atender Se é alguém que lhe proíbe, você vai me confessar Temos que achar um jeito, eu preciso lhe falar Mas é porque eu te amo Eu te amo, oh eu te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Te amo, te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Sou um cowboy apaixonado, meu Telefono em sua casa Alguém diz que não está Telefono na vizinha Ela não quer lhe chamar Vou pra festa de rodeio Tô a fim de te encontrar Vou tomar uma cerveja Tô maluco pra te amar Mas é porque eu te amo Oh eu te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Te amo Te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Sou um cowboy apaixonado, meu Telefono em sua casa Telefono em sua casa Alguém diz que não está Telefono na vizinha Ela não quer lhe chamar Vou pra festa de rodeio Tô a fim de te encontrar Vou tomar uma cerveja Tô maluco pra te amar Tô maluco pra te amar Ancho do cavalo velho Te amo Te amo O seu amor, meu bem, faz bem pra mim Tem coisas que só o cavalo velho faz por você Chega o fim de semana Chega o fim de semana Eu já penso logo numa pescaria Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada Eu já tô na estrada Cheio de alegria Gosto muito de pescar É meu hobby preferido Levo sempre uma menina Linda e gostosa Pra pescar comigo Iê, 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 iô Pescaria boa Tem que ter história De pescador Iê, 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 iô Se tiver cerveja E mulher bonita Me chama que eu vou Se a maré não tá pra peixe É nesse momento Que eu levo vantagem Jogo a rede na menina Apago a lamparina Não perco a viagem Passo numa peixaria Compro um peixe grande Quando vou embora Chego e falo pros amigos Que menor que esse Joguei tudo fora Iê, iê, iê Iê, 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 iô Pescaria boa Tem que ter história De pescador Iê, 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 iô Se tiver cerveja E mulher bonita Me chama que eu vou Iê, 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 iô Pescaria boa Tem que ter história De pescador Ei, iê, 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 iê Olha aí a pescaria Turma Banda Teneci lá de Curitiba Mas o Roberto Beirinho Rancho do Cavalo Velho Todo mundo ouve Todo mundo gosta Um coice de amor Um beijo selado Pra quem traz no peito Quando são apaixonados Esse é o rancho Alô Marilândia Paraná O rancho do Cavalo Velho Esse é o Rio de Janeiro O rancho do Cavalo Velho E aqui nós toca modão Zé Roberto e o Robertinho Dono de bar Essa é nossa Essa é nossa do rancho Rancho do Cavalo Velho Maior programa Cidadejo do mundo Eu deu saudade De você A como eu queria te ver Não atende Nem responde Tá online Mas não sei aonde Eu vivo na pinga Só pensando nela Tá sobrando arroz E feijão na panela Ô dono do bar Me faz este favor Manda um áudio pra ela Pede pra ela me ligar 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 A como eu queria te ver A como eu queria te ver Não atende Nem responde Tá online Mas não sei aonde Eu vivo na pinga Só pensando nela Tá sobrando arroz E feijão na panela Ô dono do bar Me faz este favor Manda um áudio pra ela Pede pra ela me ligar Pede pra ela me ligar Ao dono do bar Ao dono do bar Pede pra ela me ligar Ó e os homens tão estourou Olha a banda das vaquejadas De São Francisco de Minas Gerais Cavalo arriado Cavalo arriado A fazenda é minha casa Cavalo é minha paixão Vaquejada é meu esporte E mora no coração Carrego nas minhas reias O amor pelo meu gato Gosto de correr Meu boi no meu cavalo arriado Sou pião e sou vagueiro Sou da roça Sim, senhor Me criei no meio do mar No ombro do meu cavalo Correndo pelas campinas Despondei pelo setão Agora tô estourado Sou vaqueiro campeão É cavalo arriado Potoco, potoco, potoco E meu cavalo disparou O locutor anunciou A vaquejada Começou potoco, potoco, potoco Igual a esse ninguém viu Meu cavalo arriado É o mais famoso do Brasil Potoco, potoco, potoco E meu cavalo disparou O locutor anunciou A vaquejada Começou potoco, potoco, potoco Igual a esse ninguém viu Meu cavalo arriado É o mais famoso do Brasil Vai, vai, cavalo arriado A fazenda é minha casa Cavalo é minha paixão Vaguejado é meu esporte Que mora no coração Carrego nas minhas vias O amo pelo meu gado Gosto de correr Não foi do meu cavalo Arreado Sou pião Sou vaqueiro Sou da roça Sim senhor Me criei no meio Do mato No louco Do meu cavalo Correndo pelas campinas Descontei Pé no setão Agora tô estourado Sou vaqueiro campeão É cavalo arriado Potoco, potoco, potoco E meu cavalo disparou O locutor Anunciou a vaquejada Começou potoco, potoco, potoco Meu cavalo arriado É o mais famoso do Brasil Potoco, potoco, potoco O locutor Anunciou a vaquejada Começou potoco, potoco, potoco Meu cavalo arriado É o mais famoso do Brasil Vai, vai, cavalo arriado Alô, meu amigo cavalo velho E todos os seus ouvintes Olha, um abraço do Birubira E do Piu Piu também E do Billy Nelson Nós estamos aqui em São Paulo E prestigiando sempre o seu programa E que Deus abençoe, viu Por nos dar esse prestígio E tocar a nossa música Larga o celular Larga o celular Pois quem te quer e te ama Está do seu lado Não precisa teclar Toca ela aí, cavalo velho Ei, rapaz, nós sorta que é sucesso Sorta que é sucesso Birubira e Piu Piu Birubira e Piu Piu Ô, Billy Nelson, um grande maestro Sorta, sorta que a moda é boa Antes do cavalo velho Não trabalho, eu saio apressado Vou no caminho a pensar E em casa também me espera Para comigo ficar Pego o som do meu carro Ouço uma canção de amor É tanta saudade e a certeza Que me receba com o mesmo calor Mas eu fico revoltado Chego em casa Está no sofá Mal boa noite me diz E nos meus olhos evita olhar Pra mim já passou do ponto Minha paciência já chegou ao fim Só uma coisa eu lhe peço Faça isso por mim Larga o celular Larga o celular Pois quem te quer e te ama Está do teu lado Não precisa teclar Ah, meu amor, larga Ou eu vou te largar Tego o som do meu carro Ouço uma canção de amor É tanta saudade e a certeza Que me receba com o mesmo calor Mas eu fico revoltado Mas eu fico revoltado Chego em casa Está no sofá Mal boa noite me diz E nos meus olhos evita olhar Pra mim já passou do ponto Minha paciência já chegou ao fim Só uma coisa eu lhe peço Só uma coisa eu lhe peço Faça isso por mim Larga o celular Larga o celular No Rancho do Cavalo Velho No Rancho do Cavalo Velho As clássicas estão aqui Deus fez o mundo tão lindo Só belezas que rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina Que o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas A lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado E o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu cafezal de ameia Baixadão cheio de água Onde meu arroz caixia Deus fez cachoeiras lindas Lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que gorjeia Tangara canta de bando A natureza ponteia Pros catireiros de penas Que no galho sapateia Mundo velho mudou tanto Que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos Coitadinhos desnorteia Quem trabalha não tem nada Enriquece quem enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda Rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo Quem não presta avis odeia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igrejas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom ninguém semeia Ó meu Deus venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido Traga chicote e correia Tem até mulher pelada No lugar da santa ceia Só Deus pode dar o fim No que o diabo desnorteia Aô pessoal lá do Tocantins Aquele abraço A gauchada lá do Vale do Mato Pima Estão lá fervendo na soja Abraço meninos Meu amigo Edson Olha aí gente Pessoal de Diamantina também Governador Edson Lobão Aô Diamantina Governador Edson Lobão Um abraço grande Pra aquela turma animada lá Viu? Pessoal do Cavalo Arriado Também aquele abraço Alô Berlândia Minas Gerais Alô Itu São Paulo Alô Miranorte Tocantins Jauru Mato Grosso Ei coisa boa Este é o rancho Ei Vanirdo Vanirdo Zago Fala capitão Rancho do Cavalo Velho Um coice de amor Um beijo selado Pra quem traz no peito Condição apaixonado Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Olha minha gente amada do Brasil Você que está fora do Brasil também No Rancho do Cavalo Velho O maior programa de música sertaneja do mundo Olha o nosso convidado Hoje é mais do que especial Vamos ouvir pra ver se vocês lembram De quem é essa voz A terra em que nasci De alegria Eu irei chorar Sua imagem não esqueça um só momento Dia e noite aumentando o meu sofrer Igual abelha Igual abelha sozinha Não tenho rainha Sigo a procurar Tem flores pela cidade A felicidade O sonho encontrar Você pode dançar Com quem quiser Você pode olhar Pra quem quiser No meu castelo Dos sonhos Você é a rainha No meu céu Sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Alô amigo Cavalo Velho Um grande abraço a você Aqui é o Walter Basso A gente se conhece De tantos e tantos anos Trabalhamos juntos aqui Na mesma rádio Estou na divulgação Do meu DVD Walter Basso Cinquenta anos Com os maiores sucessos Como Castelo de Sonhos Solange O baile E tantos outros Que foram rodados Em todo o Brasil Vamos lá então Vamos curtir A nova versão Que está no DVD Cinquenta anos Do Walter Basso Homem do Castelo de Sonhos Alô Altamira Alô Paraná Alô Santa Catarina Alô Rio Grande do Sul Alô Brasil Olha quem está aqui Eu hoje estive pensando No meu castelo de sonhos Você é a rainha No céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade Em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo A tristeza Faltem comigo a morar Vivendo sem seus carinhos Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Na minha estrada Sem flores Na solidão Dos meus dias Na vida Sem alegria Parece até terminar O dia passa E a noite Chega pra mim A chorar Eu sei você Não existo E vou gritando A cantar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo Meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o teu olhar Obrigado Walter Basso Quem quiser procurar O trabalho do Walter Basso Cinquenta anos Vai no YouTube Vai no Facebook Procura que tá lá Viu? Todos os fãs Admiradores Amigos As pessoas que torcem Sempre pela carreira Do Walter Basso Viu pessoal? Obrigado Walter Volta mais vezes aqui Rapaz Eu sou seu fã Desde pequenininho Né? Toda a nossa família Adora você Todo mundo sempre Torcei pela sua carreira Trabalhamos juntos Lá na rádio Difusora De Marechal Cândido Rondon Grande abraço pra você Obrigado por essa oportunidade Viu? Obrigado amigo Cavalo Veio Um obrigado especial Do Walter Basso Walter Basso Do Castelo de Sonhos E tantos outros sucessos Obrigado pela participação Nessa programação maravilhosa Em todo o Brasil Que chique hein? Walter Basso Cinquenta anos de carreira Walter Basso O homem do Castelo de Sonhos E aqui o Rancho Continua Turma Opa Vamos trazer mais moda Olha quem vem chegando agora O Matequente Meus amigos do Matequente Erra Rancho do Cavalo Velho Simplesmente o maior programa Sertanejo do mundo Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair 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 de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Ei povo do governador Edson Lobão Aquele abraço Telefone Governante Minas Gerais Alô e tu São Paulo Essa é pra partir O coração Veio no meio Ancho do Carvalho 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 Eu quero que risque O meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazendo o que sempre quis Cansei de curar sua poça Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Ancho do Carvalho Ancho do Carvalho Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Mais que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Não houve nada O ciúme Que eu nunca mais te esqueça Fogo Alô pessoal Na diamantina Vamos No rancho do cavalo velho Vamos levantar poeira Aqui no rancho do cavalo velho Olha quem está chegando João Neto e Frederico Meus amigos É versão ao vivo É moda velha Porque as velhas Tá na moda Cavalo velho Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Olá! Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Fui rico de amor Hoje estou tão só Um garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Lixo em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono E deite no chão E deite no chão Quando tão louca Me beijar na boca Me ama no chão É pra você, Fred Você é luz É rai, estrela e luar E luar Manhã de sol Você é assim E nunca deu não Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca Ao pé Louca de amor Me chama de céu Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é pouco E eu sou paixão E a galera canta bem alto Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Só vocês, vai É rai, estrela e luar Você é sim E nunca deu não Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Me ama no chão, mulher É Rancho do Cavalo Velho Simplesmente o maior programa Certa desde o mundo Nasceu uma loira bem gelada Pra comemorar Havia um bem da boa Azul da do segundo andar Eu vou cortar o meu cabelo E me barbear Muito bonito No pedaço Eu quero ficar O falecido Já expôs Se deu muito mal E a menina ficou bem Com o que ertou Com o fogo que tem ela O velho bateu Piela e o coração parou Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Preciso dar aquele Tato no meu visual Para mostrar pra viúvinha Que eu sou o tal Pois a danada Tem dinheiro pra bater com pau E minha média Lá no povo Está muito mal Estou unindo o agradável Com a precisão É desta vez Que eu dou jeito Na situação Eu não perco Esse partido Nem que o falecido Saia do caixão Já tinha uma loira Bem gelada Pra comemorar A viúva da boa Azul da do segundo andar Eu vou cortar o meu cabelo E me barbear Muito bonito No pedaço Eu quero ficar O falecido Já expus Se deu muito mal E a menina Ficou bem Com o que herdou Com o fogo Que tem ela O velho Bateu Vieira O coração Parou Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Preciso dar aquele trato No meu visual Para mostrar pra viúvinha Que eu sou o tal Pois a danada tem dinheiro Trabalhada tem mal E minha média lá no povo Está muito mal Estou unindo o agradável Com a precisão É desta vez Que eu dou jeito Na situação Eu não perco esse partido Nem que o falecido Saia do caixão Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia No rucho do cavalo velho, as clássicas estão aqui Carotoroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim, pra ninguém mais Carotoroa, meu amigo, vamos jogar Segura, Zezé! Ela me disse que era eu Sério? Ele disse Que ela queria e toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim Será, adeus? E me procura Ternura Nos seus abraços encontrei Tanta ternura Carotoroa, meu amigo, vamos jogar Vamos beber e largar a mão de tudo, né? É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou para mim, pra ninguém mais Você tá fora Você tá fora Carotoroa, meu amigo, vamos jogar Ela é mais do que loucura Alô, Zezé, te amo Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Eu não sei E você, amigo Nem eu tampouco Sabe, sim Carotoroa, meu amigo, vamos jogar É tudo piada pra nós, né? É tudo ou nada, precisamos decidir E é pra você ou para mim Pra ninguém mais Carotoroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou para mim A fazenda é minha casa Cavalo é minha paixão Vaquejada é meu esporte Que mora no coração Carrego nas minhas rehas O amor pelo meu gado Gosto de correr Vou no meu cavalo arreado Sou pião e sou vagueiro, sou da rosa, assim se ouve, me criei no meio do mato No ombro do meu cavalo, correndo pelas campinas, te espondei pelo sertão Agora tô estourado, sou vagueiro campeão É cavalo arreado Potoc, 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 e meu cavalo disparou, o locutor anunciou a vaquejada Começou potoc, 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 igual a esse ninguém viu Meu cavalo arreado é o mais famoso do Brasil Potoc, 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 e meu cavalo disparou, o locutor anunciou a vaquejada Começou potoc, 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 igual a esse ninguém viu Meu cavalo arreado é o mais famoso do Brasil Vai, vai, meu cavalo arreado Ei, com o cavalo arreado, o cavalo velho tá indo embora Abraça, moçada da vaquejada, ô, trechona demais, alô Diamantina Alô, governador Edson Lobão, também aquele abraço, né? Também um abraço pros cavalos arreados de São Francisco lá de Minas Gerais Ei, turma animada Uberlândia também, obrigado Alô, Itú, São Paulo, toda essa turma, né? Alô, Miranorte Jauru, Mato Grosso Curitiba também Marilândia do Sul, Paraná Ei, turma boa Marcelândia, Mato Grosso Alô, turma lá de Castelo dos Sonhos também que tão ligadinho com a gente Tchau, pessoal Um grande abraço, um coitinho do cavalo velho Meu cavalo arreado é o mais famoso do Brasil Rancho do Cavalo Velho São 30 anos de pura moda sertaneja Já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau